Você quer ser mais convincente? Gostaria de aumentar o seu poder de persuasão? Vou passar agora quatro dicas pra você conseguir isso. Aproveita antes pra seguir a gente agora aqui no canal, ativar o sininho, receber as notificações, porque a gente tem muito conteúdo de qualidade. Persuasão vem do latim persuadere, levar a crer. Muitas pessoas querem aumentar o seu poder de convencimento pra defender pontos de vistas, passar o seu conhecimento de forma mais atrativa, saber chamar a atenção do outro, pra qualquer situação de comunicação, seja pra gravar um vídeo como esse, seja num diálogo, num debate, numa entrevista de emprego. Quando você quer conquistar o ser amado, a gente pode usar o poder de convencimento pra tudo. E é muito importante seguir essas quatro dicas que eu vou passar agora. Primeiro passo, pra você ser mais convincente, saiba observar e escutar. Comunicação não é o que eu digo, e sim o que o outro entende. Então quando você tá diante de uma pessoa, tente perceber quais são os interesses daquela pessoa, o que ela precisa, qual é o perfil comportamental. Ela é uma pessoa mais direta, que vai direto a ponto, espera o mesmo do outro. Ela é uma pessoa mais acolhedora, gentil, diplomática. Ela é uma pessoa mais influente, que precisa de dinamismo na fala, fala assim, gosta de contar a história. Então primeiro observe qual é o perfil. Faça perguntas, saiba o máximo de informações pra você conseguir usar as palavras, pra você conseguir usar a linguagem a seu favor. Porque na comunicação são os semelhantes que se atraem e não os opostos. Se eu conseguir fazer esse espelhamento, eu conseguirei aumentar o meu poder de convencimento. Segunda dica, saiba utilizar bem a voz, fala, linguagem. Como um todo, linguagem verbal e não verbal. Nós demoramos um décimo de segundo pra julgarmos alguém somente pela aparência. Imagine depois que a pessoa começa a falar. Então você tenha a detalhes como vestimenta, postura, gesticulação, olho no olho, sorriso. Isso tudo faz parte da comunicação. Além disso, quão clara é a sua comunicação? Você consegue articular bem as palavras? Movimentar os órgãos fonoarticulatórios? Sua voz sai bem pronunciada, com boa entonação, com um colorido adequado. Você passa emoção na fala que você quer. Ao falar de um tema sério, por exemplo, você usa uma voz adequada, mais grave, uma fala mais lenta. E quando você tem que empolgar as pessoas, motivar as pessoas, você consegue usar uma entonação mais ascendente, com um colorido mais presente. Isso tudo faz parte da comunicação e vai aumentar o seu poder de convencimento. Terceira dica, use a razão na sua comunicação. Com bons argumentos, você não precisa elevar a sua voz. Saiba utilizar dados, fatos, pesquisas. Isso trará um embasamento para a sua comunicação e fará com que, de fato, as pessoas acreditem em você, porque contra fatos não há argumentos. Então estude, adquire conhecimento, use a razão na comunicação. E por fim, a quarta dica, utilize a emoção na fala. Recursos lúdicos, histórias, exemplos, relatos, analogias, metáforas. Isso envolve as pessoas. Por exemplo, o meu marido tem um perfil muito influente. Quando ele vai contar algo, ele gosta de contar histórias, ele usa o corpo, usa a voz, usa fala e fala, ele entra em detalhes, faz a gente imaginar aquela cena. Então quando eu preciso passar algo a ele, uma ideia que eu tive, eu preciso convencê-lo a viajar para tal lugar, ou fazer isso, ou aquilo, não adianta eu falar assim, olha, você precisa fazer isso por conta disso, 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 o fato é esse, esse, esse. Para convencê-lo, não. Porque ele tem um perfil mais emocional, então eu preciso usar histórias. Sabe que eu tenho uma aluna que fez isso e foi para tal lugar, ela disse que encontrou isso, 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 isso. Aí sim, ele consegue prestar atenção em mim e realmente, de fato, eu consigo convencê-lo. Porque esse é o perfil dele. Então use essas histórias, analogias, metáforas para você, de fato, conseguir criar uma conexão emocional e convencer as pessoas. E você, se considera convincente? Gostaria de ser mais convincente? Escreva aqui e compartilhe esse vídeo.